Pessoal, tô aqui na comissão de ética, aqui na Câmara dos Deputados, onde nesse momento tá sendo votada aí a rachadinha do Janones, o crime que ele cometeu aí. E o pessoal aqui tá querendo justificar, o pessoal da esquerda, né? Se esse cara for absorvido ou arquivado, tá bem claro que a esquerda sempre representou a canalice, mas inclusive a criminalidade agora. Porque segundo a esquerda é normal o deputado fazer a rachadinha. Vamos ver o que vai acontecer, pelo que tudo indica aqui, a esquerda tá forte, inclusive o relator pediu o arquivamento, a absorção dele. Mas é bem claro, olha ele que tá falando, se justificando, querendo justificar ou injustificado. Tá bem claro lá da esquerda aqui, que querem, lógico, mais uma vez, justificar ou injustificado. Deixar bem claro que rachadinha é uma coisa normal. Típico de gente canalha, gente canalha isso aí. Se eu infelizmente eu não sou dessa comissão, porque se eu tivesse nessa comissão, com certeza eu votaria pela condenação desse indivíduo aí que eu nem tenho como chamar de deputado, porque eu pratico um crime chulo, um crime de rachadinha. E tá querendo justificar aí. É, realidade aí. Os defensores do trabalhador estão rachando o salário do funcionário. Pelo que a dica vai acabar em pizza. Ficando bem claro que essa casa gosta de rachadinha, gosta de quem é deputado que encaixa a mulher, gosta de agressão de mulher, gosta de todas essas coisas erradas. Infelizmente, dizem que representam o povo. Eu não sei que povo. Deve ser o povo do outro lado. O meu povo, o povo ordeiro, o povo de bem não é. Um abraço. E aí eu vou lá.